Fala jogador, estou aqui para apresentar para vocês o nosso novo quadro que é o Tá no Bid na Estrada, a gente foi até a Copiara Onde a gente gravou lá junto com o pessoal do Reality, o grande jogo, que é o pessoal da Blockchain Sports Que teve a oportunidade lá de entrevistar um dos idealizadores do projeto, que é o Lima Uma entrevista bem legal, então acompanha tudo isso com a gente aqui no nosso canal Fala jogador, estamos aqui para mais um bate-papo sensacional, você que está acompanhando a gente aí nessa saga Está no Bid na Estrada, estamos aqui hoje com ele que é presidente, sócio, coordenador, treinador, engenheiro Faz todo o meu parceiro Lima, satisfação em recebê-lo, satisfação máxima de estar aqui E aí, como é que está? Tranquilidade? Trabalhando muito que eu sei, né? É, trabalhando demais, como eu falei para você, são várias funções aqui acumuladas Mas a gente está aqui porque gosta, né? É um projeto grandioso e a gente realmente quer estar dentro e fazer acontecer A gente fica muito feliz já pensando nessa ideia, porque a gente chegou aqui, foi muito bem recebido Por todo mundo, assim, a galera abraçou a gente, o Lima, que você deu espaço para vocês também nessa gravação Graças ao Lima, já quero agradecer que fez toda a ponte aí, organizou tudo para que a gente pudesse ficar A máxima vontade aqui para gravar, mas cara, primeiro eu quero entender melhor o projeto, né? A gente já meio que pincelou aqui, mas eu queria escutar de você, que é o idealizador mesmo do projeto Como surgiu? Qual é a ideia? O que vocês projetam? Esse projeto surgiu, a gente falou até um pouquinho aqui em off, do meu conhecimento com Mindalgas Matula, que é o meu ex-agente A gente tinha um... se conhecia há 18 anos e encerrei minha carreira, fiz aqui uns campos nesse terreno que eu tinha E vinha batalhando já há muitos anos aqui, já há 6, 7 anos, inclusive passaram jogadores aqui nos meus simples projetos Que hoje estão no cenário nacional, como o Hércules do Fortaleza É mesmo, cara? Tanto eu descobri, como fiz a formação dele aqui, participei da formação do Hércules O Yarli também, que é uma cria minha, que está no Fortaleza, era do Floresta Douglas, que está no Red Bull Inúmeros atletas passaram por aqui, ainda quando era um projeto mais simples E como eu já tinha andamento esse projeto, conheci o Mindalgas Matula Surgiu essa oportunidade de estar trazendo a blockchain para cá Inclusive esse projeto iria para a África E eu conversando com ele, ele já estava lá Fiz a proposta para ele vir conhecer aqui antes de fechar lá, porque somos o país do futebol Temos aqui realmente jogadores de qualidade E eu estava num trabalho, que estava acontecendo já, eu sou da bola E aí pedi a ele para, antes de fechar lá, vir aqui até nós Ele veio, a gente fez um torneio, veio a mídia da blockchain, lá da Bielorússia Fizemos o torneio, eles avaliaram a área, filmaram tudo E a partir daí ele voltou com todas as informações para a Europa E lá conversando com o Dimitri, acabou que fecharam, bateram o martelo e vieram para cá Graças a Deus e daqui, o projeto já está expandindo aí, ganhando o Brasil e o mundo E legal, cara, assim, inclusive eu não sabia, né, do seu projeto aqui Logo no começo, de revelar jogadores como o Hercos, o próprio Arle Que também está no Fortaleza, era do Floresta E aí onde está a sacada, né, cara, é não desistir, é tentar E hoje vocês estão dando a oportunidade desses jovens não desistirem E tentarem realizando um grande reality show, que é o grande jogo Eu quero que você até explique também um pouco sobre o desenvolvimento desse projeto É isso, hoje iniciamos aí esse reality show Na verdade é da Blockchain, mas é um projeto paralelo ao nosso As intenções do pessoal é mais o social, né, fazer com que essa turma participe de um evento Onde eles se sintam jogadores, onde participem de uma grande estrutura E eu acho muito válido, né, a Blockchain sempre preza muito pelo social Inclusive são várias ações também aqui na nossa cidade Já fizemos várias ações aqui E isso aqui nos dá prazer e muito orgulho de fazer parte desse grupo, né Que se preocupa também com o social Então além do alto rendimento, que é o trabalho que a gente faz aqui no dia a dia A gente também se preocupa com o social Vem aí também mais um projeto social aqui Para a gente dar mais oportunidade à galerinha da cidade, né E das regiões vizinhas Um projeto para que eles tenham mais tempo para adaptar, para evoluírem, né Para a gente estar também revelando os jogadores da nossa região E outra coisa interessante, cara, assim, que a gente teve aqui nos bastidores, nos corredores E com o Mairo, quase todos os funcionários, acho que 90% são da região Então além de vocês oportunizarem, como posso dizer, os atletas também No reality show, vocês também estão oportunizando a questão também de emprego para muita gente, né, cara Para que, como eu disse no evento lá de Fortaleza, da Blockchain Nós temos que agradecer demais o Dimitri, né, porque ele realmente está mudando a história da nossa região Hoje aqui, direto, são cerca de 300 empregos Indiretamente, eu acredito que quase 500 E cada dia aumenta mais Também várias empresas de acopiar e todas as regiões vizinhas também se beneficiam disso, né São contratadas aqui e estão na construção desse grande CT Então, de um modo geral, além de beneficiar a criança, também a região financeiramente, economicamente Então isso nos deixa muito felizes Era um sonho meu, eu nunca pedi tanto, né Eu pedi adeus aí, 2%, 3% disso daqui e tudo E ele trouxe algo aí surreal Que eu sempre falo que acontece de mil e mil anos E a gente fica feliz, cara Porque, querendo ou não, nosso projeto, nosso podcast também está sendo expandido Através do projeto de vocês A gente está aqui gravando também Por conta do projeto grandioso que vocês estão fazendo E, cara, é tanto gratificante para quem está fazendo Para quem está recebendo E, como você falou, mexe na economia Se vocês têm noção Mombasa, que é aqui próximo, em Iguatuzo, até estudo lotado Não tem, porque, realmente, a imprensa hoje estava toda aqui É um projeto gigantesco E eu quero muito, cara, que você fale do que você acha que pode acontecer daqui a um ano, dois anos Com a estrutura que a gente está gravando aqui Tem muita gente trabalhando Qual é a perspectiva de vocês daqui a dois anos, no longo prazo, podemos falar assim? Realmente, mais uma vez, mexe com a região toda Agora, você lembrou a questão de hotelaria E não é só durante esse evento A gente faz, agora, uma avaliação aberta de 40, 40 dias, mais ou menos E não tem hotel na cidade Ocupa, realmente, todos os hotéis, restaurantes Se movimentam, transporte, mototáxis, táxis Enfim, acaba movimentando tudo, né? E a tendência é só o crescimento, né? Aqui está só no início e já movimenta, dessa forma, a nossa cidade, a nossa região E daqui a dois anos é que isso daqui vai ser uma loucura, né? Acredito que vai estar aí 80, 90% pronto daqui a dois anos É assim que todos pensam e querem do nosso grupo e querem Então vai estar uma loucura isso daqui Para a manutenção disso daqui tudo vai Como eu falei, a questão dos empregos sempre vai aumentar, né? Porque vai ser uma grande estrutura Uma das melhores, com certeza, da América Latina Então a região só tem a ganhar E a gente está muito feliz, cara Eu quero, primeiramente, agradecer, assim É uma satisfação poder conhecer a gente falar pelo WhatsApp Já tinha feito o convite para você ir da Fortaleza, né? Mas por conta da correria não deu Mas é uma satisfação enorme poder estar trocando um papo com um cara Que teve a iniciativa, que, podemos dizer assim Implantou o projeto aqui, a Copiara E tem rodado todos os municípios interiores aqui Então a gente fica muito feliz com isso Cara, minha última pergunta é a seguinte Até onde o Lima quer ir? Pessoalmente, assim, nem sobre o projeto Mas o Lima, até onde o Lima acha que dá para ir? Porque como você falou, você pediu tão pouco a Deus E Deus abençoou grandemente Até onde você acha que o Lima pode ajudar mais a Copiara? Pode ajudar mais pessoas? Eu já estou feliz pelo que temos aqui Já está fazendo muita diferença na nossa região Muita gente nos agradece dia a dia Quando nos vê na cidade Mas o pessoal gostou da coisa E a tendência é que fique gigante Então, eu fico feliz Que a nossa região possa acompanhar o crescimento Que os órgãos também possam ver aí E colaborar no que for preciso Porque, em contrapartida, temos que ter isso Porque é uma iniciativa privada de fora Algo nunca visto antes Eu acredito que no Nordeste Então eu quero só que a nossa região cresça Acompanhe o projeto Que os nossos órgãos também olhem para cá E nos ajudem no que for preciso É só isso E que aqui vira a cidade do futebol É o que eu espero A Copiara seja a cidade do futebol Cara, tá aí Eu gostei do final da frase dele A Copiara é a cidade do futebol Junto com esse projeto fantástico Eu queria agradecer a todo mundo Que está com a gente Que está acompanhando Agradecer demais o Lima Satisfação, cara Espero que Deus possa Abençoar o provote de vocês Que vocês possam crescer cada vez mais e mais E a câmera aqui é toda sua Mande um recado para o seu povo Já Copiara Para quem acompanha o grande jogo E vamos para cima Que tem muito conteúdo para vir aí Sobre vocês É isso daí Agradecer a vocês Parabenizar pelo projeto Não deu para ir a Fortaleza Mas eu iria Porque vi que o trabalho de vocês é sério Vamos trabalhar altamente profissional Se precisar da gente Estamos abertos outras vezes Podem acompanhar aqui O nosso projeto A hora que quiser vir As portas estão abertas E é isso aí Um abraço para nossos conterrâneos De a Copiara Um abraço para todos Que fazem a Blockchain Sports E que a gente possa Além de fazer o social Que é muito importante Que a gente preza muito Revelar muito o atleta Que saiam muitos frutos daqui E ganhem o mundo Sejam felizes E levem o nome da nossa cidade Sempre Inclusive Já vou dar um spoiler aqui A janela do ano está abrindo No meio do ano vai abrir E façam ser que Deus quiser Alguns meninos desse Sub-17 Dos abençoos Já possam estar galgando O caminho da Europa Nós já temos inclusive Parece que você cantou a pedra Já temos três atletas Nós que estamos disputando O Sub-17 hoje Docearense Inclusive a gente está indo muito bem Já com agendamento de testes na Europa Já estamos começando a colher os frutos Com tão pouco tempo E a gente fica muito feliz Então já tem aí uns três atletas Quando esses atletas viajarem Se possível Até antes Eu posso estar passando para vocês Se vocês quiserem Acompanhar E saber quem é Fazer também uma entrevista Fiquem à disposição Então é isso Gente Agradecer demais Fiquem acompanhando o projeto A Copiara Aqui também tem Eles tem um arroba também Aqui da Academia de Copiara Tu lembra? O arroba É a Academia Anderlande Copiara Se não me engano Uma coisa assim Então já sigam eles também No Instagram Estejam com a gente Obrigadão por tudo Vamos para o próximo Tá no beat Tá legal Segue Mestre o mais Chave o diretor Mestre o mais